Na carro todo dia A polícia investiga a participação de um terceiro jovem no massacre em Suzano. O adolescente também é ex-aluno da escola Raul Brasil. Nove mortos na escola são enterrados. Dez mil pessoas participam do velório coletivo. Três feridos no ataque deixam o hospital e oito continuam internados. Emocionado, o tio de um dos assassinos pede perdão às famílias as vítimas. Caso Bernardo Madrasta diz que morte do menino foi acidente e inocenta o pai. A outra ré afirma que o garoto foi assassinado com superdose de calmante e desmaia durante o depoimento ao júri. O Supremo Tribunal Federal decide mandar para a Justiça Eleitoral processos sobre Caixa 2 ligados a outros crimes. Presidente do Supremo manda investigar notícias falsas e ameaças contra ministros do tribunal. No aniversário da morte de Marielle, uma entrevista exclusiva com a viúva da vereadora. Todas as noites são difíceis e todas as manhãs tem a mesma dor. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Seis vítimas foram veladas numa cerimônia coletiva que chegou a reunir mais de 15 mil pessoas. E o palco de tanto ódio com amor. E a seguir, as homenagens pelo mundo à vereadora Marielle Franco, no dia em que o crime completa um ano. Policial aposentado é morto ao tentar impedir assalto no maior centro de comércio popular do Rio de Janeiro. A gente volta já já. Tiveram alta hoje três jovens feridos no ataque dentro da escola Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Oito vítimas continuam internadas e uma delas em estado grave. E a polícia já sabe que existe um terceiro adolescente envolvido no massacre na escola Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. A polícia pediu a vara da... O presidente Jair Bolsonaro falou hoje pela internet sobre o massacre na escola de Suzano, na Grande São Paulo. E ao mesmo tempo em que se discute o acesso ao armamento usado no ataque, na Grande São Paulo, um grupo de deputados quer facilitar a venda de armas no Brasil. No peito, o símbolo... Consegue fazer isso. Um policial militar aposentado foi morto enquanto tentava impedir um assalto a uma loja em uma das ruas mais movimentadas do centro do Rio de Janeiro. Já são dez policiais militares mortos no estado, somente este... A gente sai para trabalhar, não precisa voltar, né? O julgamento dos réus pelo assassinato do menino Bernardo entrou na reta final em Três Passos, no Rio Grande do Sul. Hoje, no interrogatório, a madrasta disse que o menino morreu por acidente. Foi a primeira vez que Graciela Gullini falou sobre o... A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão por tempo indeterminado do sargento reformado da Polícia Militar, Rony Lessa, e do ex-policial militar, Elcio Queiroz. Eles são acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco. O crime faz um ano hoje. O amigo de Lessa, que guardava em casa 117 fuzis, também foi detido por posse ilegal de armas. Alexandre Mota, que teve que descobrir o... Parecido com a Marielle, isso ficou bem caracterizado. E o dia foi de muitas homenagens no Rio de Janeiro. Um ano se passou e a polícia ainda não conseguiu responder a principal questão. Quem mandou matar Marielle Franco? Fora! 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 A senhora de Marielle Franco viajou para os Estados Unidos para participar de uma homenagem à vereadora. No dia em que o crime completa um ano, Mônica Benício falou com exclusividade à correspondente Patrícia Vasconcelos. Por seis votos a cinco, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que os crimes de caixa dois relacionados à corrupção e lavagem de dinheiro deverão ser enviados para a justiça eleitoral. Esse resultado é considerado uma derrota para a operação Lava Jato. No início da sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, anunciou a abertura de um inquérito para investigar ameaças aos ministros da Corte. Nós do SBT Brasil procuramos o Ministério Público Federal para responder aos ataques do ministro Gilmar Mendes, mas ainda não obtivemos resposta. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse hoje que a reforma da Previdência será votada antes das mudanças na aposentadoria dos militares. Na Câmara dos Deputados, o PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, terá o maior número de integrantes na Comissão de Constituição e Justiça, que irá analisar o projeto do governo. Na sétima reunião... Por favor, faça um silêncio. Muito obrigada. Após uma semana de incertezas, o Reino Unido decidiu pedir o adiamento do Brexit, que é a saída da União Europeia. O divórcio seria daqui a 15 dias, mas tudo que os britânicos conseguiram decidir em quase dois anos de discussão é que, na verdade, eles precisam de mais tempo para pensar. Sérgio Uti. Brexit é a palavra da moda em inglês. Voltamos a falar do massacre em Suzano, na Grande São Paulo. Os atiradores que invadiram a escola usaram diferentes tipos de armas. Muitos sobreviventes ainda não sabem se vão voltar a estudar na Escola Raul Brasil. O governo do Estado discute um plano para melhorar a segurança. O que na rotina da... Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.